Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui mais uma vez juntamente com a Nina e nós viemos apresentar para vocês mais um integrante da família. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele como eu já me apaixonei. Há algum tempo atrás eu adotei o Tom, como muitos já viram o vídeo dele aqui no canal. Eu cuidei dele, ele estava muito doentinho, eu cuidei dele, ele ficou bem, se recuperou totalmente, estava super saudável, mas um belo dia, aliás, uma bela noite, ele simplesmente foi embora, me abandonou. Mas eu creio que eu fiz a minha parte, que eu cuidei dele. Como eu moro em casa, minha casa é quintal, então não tem como. O gato adora a rua, então do mesmo jeito que ele apareceu aqui, ele desapareceu. Mas eu espero que ele esteja bem, pelo menos ele estava saudável. Mas hoje eu venho apresentar para vocês uma outra pessoa que apareceu aqui, que é muito fofa. Olha, Tênis, que coisa mais linda, que coisa mais linda este menino. Esse aqui eu estou tentando chamar ele de Léo, e esse mozinho aqui foi encontrado na porta de casa também. E o meu filho estava chegando de madrugada e encontrou ele no portão de casa. Olha que lindo, ele ainda é um bebê, não sei quanto tempo ele tem, mas está saudável, está completamente saudável. Um amorzinho de pessoa. E ele mais é, só que ele mais a Nina não se deu muito bem. A Nina é muito ciumenta, mas assim, estamos em adaptação. Ele e a Nina. A Nina é super ciumenta e ele é super sapeca, ele gosta de querer ficar empicando com a Nina, mas assim. Então, gente, esse aqui é o Léozinho, ele quer sair daqui por causa da Nina, mas é a Nina, meu amor. Olha a Nina, olha aquele brinquedinho, olha aquele brinquedinho para tudo aqui. É amigo da Nina? Não, mas tem que ser amigo da Nina, a Nina com a Nina, ele não está muito a fim de ficar aqui, mas ele é um amor de pessoa, né, meu bem? Então, o Tom abandonou a gente, foi embora, mas aí apareceu o Léozinho aqui, olha que coisa mais linda. Olha, gente, não tem como não apaixonar por um bichinho desse, não tem como deixar na rua, né? Eu, se eu pudesse, eu ia trazer tudo para casa. Mas a gente não dá conta de cuidar a minha filha da criança. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. Eu vim apresentar para vocês mais um integrante da família que eu adotei com muito amor e carinho e que, a partir de hoje, faz parte da nossa família. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri